O trecho da avenida Dom Pedro II, onde está a Praça 15 de Novembro, em Salto, deve ser reformado em breve. A população terá um espaço de lazer totalmente revitalizado. A secretária de Turismo, Anitta Leis, explica que a área é um dos principais pontos de descanso da cidade. A Praça 15 hoje é um dos pontos da cidade de atrativos mais procurados pela população saltense. E faz tempo que aquele ponto não recebe uma reforma. Aquela praça não recebe mais uma reforma. Então, a gente viu sim essa necessidade aí, que é urgente de estar fazendo essa reforma na Praça 15. É neste local que acontecem as principais festas de salto, como desfile de carnaval, chegada do Papai Noel, festa Ítalo-Saltense, festa do trabalhador, shows da consciência negra, além de diversos espetáculos durante todo o ano. A Prefeitura acredita que nestas ocasiões, mais de 30 mil pessoas passem por aqui. A obra prevê o reparo de buracos, reforma da fonte, cobertura metálica no palco, reforma do camarim e sanitários, cobertura dos pergolados nas áreas de jogos, melhorias nos bancos, lixeiras e arquibancadas, além de instalação de iluminação e melhorias na acessibilidade. A verba de 1 milhão e 42 mil já foi aprovada e o projeto está em fase de licitação. Nós temos um repasse do governo federal e também um repasse do governo estadual. Nós temos esse projeto aprovado já pelos dois órgãos, pelo Estado, federal e estadual, e nós estamos agora em fase de processo licitatório. Está sendo montado o edital e logo mais estará sendo publicado o edital. Quanto tempo você imagina que vão começar as obras e depois que elas iniciarem, quanto tempo para a conclusão? De procedimento licitatório serão em torno de 60 dias, porque ela se encaixa dentro de uma concorrência, então nós temos os prazos legais da lei 8666 que nós temos que seguir. Então, aí, tempo de publicação, prazos de recurso. Então, eu acredito que nós vamos estar tendo aí essa empresa vencedora em 60, 70 dias, para nós darmos a ordem de serviço. Aprovado junto aos órgãos competentes, nós estamos estipulando aí seis meses de obra, mas nós imaginamos, sim, terminar isso antes.